Você acredita que a acusação da jornalista há alguns anos atrás e as acusações que ela fez quando eles ainda moravam juntos contribuiu para tudo que o Biel tem vivido hoje, enfim, como você disse, tem muitas pessoas que falam bem, mas também tem uma parcela muito grande de pessoas que falam mal. Você acha que juntando essas duas acusações, não sei, não entendi muito bem a segunda com a ex dele, você acredita que contribuiu para tantas coisas que falam dele hoje? Com certeza, por isso exatamente que ele está lá, foi o que eu te falei no início da entrevista, ele está lá para ele conseguir mostrar quem ele é e não para que as pessoas tenham a sua convicção por ouvir dizer, né? Sim. E por que você acha que o Biel merece ganhar o programa? Ah, tá aí, uma boa forma de fazer justiça. Sim. E o que você diria para o Biel hoje, no início de carreira, que talvez você não tenha dito? Que não existe mais espaço dentro de mim para tanto amor e tanto orgulho. Ah, que legal. Eu vejo que você fala muito emocionada do Biel sempre assim, sabe? Biel é o meu presente de Deus, né? Eu já, quando ele nasceu, eu embalava o sono dele com uma musiquinha que eu compus. Assim, é o meu grande presente, é o meu grande companheiro, parceiro de vida. A gente, eu acho que o Brasil sabe, porque ele deixa claro, eu também, a nossa afinidade, a nossa irmandade. Eu acho que esse cordão umbilical não foi cortado, né? Ao menos de uma maneira fictícia. A gente caminha muito junto, a gente tem uns pensamentos muito parecidos, os gostos parecidos, a cara parecida. É, se parece a muito mesmo. É, então. E assim, eu sou fã. Eu acho que para resumir, eu sou a fã número um dele. E assim, eu sou a fã número um dele. E assim, eu sou a fã número um dele.